Os líderes dos países da OTAN vão tentar aprovar, na cúpula que será realizada em Vilnius, nos dias 11 e 12 de julho, uma nova meta para as despesas de defesa, em que a atribuição de 2% do PIB ao exército é um mínimo para cada estado-membro da aliança e não um máximo. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse durante a entrevista coletiva em 28 de junho que na cúpula espera que haja acordo com um compromisso de investimento em defesa mais ambicioso, com 2% do PIB no mínimo, não no máximo. Na cúpula da OTAN realizada no país de Gales em setembro de 2014, quando o conflito no leste da Ucrânia já havia começado, os aliados se comprometeram a avançar para alocar 2% de seus respectivos PIB para gastos militares dentro de uma década até 2024. Faltando menos de meio ano para o início de 2024 e com o conflito no leste da Ucrânia se transformando em uma invasão russa de todo o país, os aliados pretendem chegar a um acordo sobre uma nova meta de investimento em defesa.